Eu e você O nosso amor é infinito, eu sei É a luz que me ilumina, a paz que me domina Desejo que eu quero sentir É o beijo que enlouquece, o abraço que me aquece É tudo que eu quero pra mim É a luz que me ilumina, a paz que me domina Desejo que eu quero sentir É o beijo que enlouquece, o abraço que me aquece É tudo que eu quero pra mim Que eu quero pra mim Eu e você Não importa o lugar Se te beijo sinto o mundo parar Eu só sei te querer Te abraçar, te sentir Eu te quero sempre perto de mim É paixão sem limite É tudo que sempre sonhei O nosso amor é infinito, eu sei É a luz que me ilumina, a paz que me domina Desejo que eu quero sentir É o beijo que enlouquece, o abraço que me aquece É tudo que eu quero pra mim É a luz que me ilumina, a paz que me domina Desejo que eu quero sentir É o beijo que enlouquece, o abraço que me aquece É tudo que eu quero pra mim Que eu quero pra mim É paixão sem limite É tudo que sempre sonhei O nosso amor é infinito, eu sei É a luz que me ilumina, a paz que me domina Desejo que eu quero sentir É o beijo que enlouquece, o abraço que me aquece É tudo que eu quero pra mim É a luz que me ilumina, a paz que me domina Desejo que eu quero sentir É o beijo que enlouquece, o abraço que me aquece É tudo que eu quero pra mim 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 Obrigado.